Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony, estamos no ano de 2024. Aqui é a área rural de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Olha só que lugar. Olha ali. Aqui uma casinha. Pessoal, o que chama a atenção nessa região, nessa região aqui de Ribeirão Preto, já tem alguns vídeos que eu filmei aqui, na verdade estou fazendo vídeos aqui na região e se eu não estiver enganado, eu devo ter filmado aqui mais ou menos aí uns seis vídeos aqui e o que chama a atenção é que as casas praticamente são pintadas na mesma cor nesse amarelo. Mas o local é interessante, um local bonito. vou estar entrando aqui nessa casa, vou mostrar em detalhes e vou contar para vocês a história que me passaram aqui desse local. Olha só a casa. de cara um jogo de sofás aqui, ó algumas coisas no chão aqui um uma uma estante aqui um um vinho, ó da Serra Gaúcha, ó um vinho da Serra Gaúcha bastante coisas no chão e esse local aqui, pessoal aqui morava uma senhora ela ela era viúva e morava sozinha aqui na casa isso no ano de 1995 ela ficou viúva, né o marido faleceu e ela ficou aqui sozinha na casa a filha dela tinha se casado e foi embora para a cidade só que aconteceu, pessoal o seguinte a filha dela foi viajar foi viajar com os parentes no estado de Minas e ela para o marido não ficar sozinho em casa o que que ela fez ela pediu para o marido vir ficar aqui com a mãe dela né para a mãe dela poder fazer comida essas coisas, né enquanto ela estava viajando aí o marido vinha aqui e ficava dormia aqui com a sogra, né quer dizer dormia na casa, né mas acabou acontecendo dos dois a dormir juntos assim segundo o que me passaram o marido acabou se envolvendo com a sogra e no fim ele acabou largando a mulher e se juntou com a sogra pessoal essa é a história que me passaram aqui desse local né o rapaz ele tinha mais ou menos aí os seus 21 anos a sogra dele uns 45 e a esposa que tinha mais ou menos aí uns 20 anos ele deixou quieto largou dela para poder ficar com a mãe dela né esses dois eles ficaram vivendo aqui a casa da cidade era alugada e aí a filha acabou tendo que ficar lá na cidade né pagando aluguel sozinha enquanto o ex dela né o marido se juntou com a mãe dela e veio morar aqui e ficar na boa pessoal olha só como é essa história né realmente uma história de arrepiar viu essa porta tá travada eu ia abrir pra ver o que tem lá do outro lado e e e a casa pessoal o que aconteceu depois né depois que ela que essa viúva né se juntou com esse rapaz eles viveram aqui por mais 10 anos e depois ela acabou sofrendo um infarte e acabou morrendo acabou falecendo e o local voltou para as mãos da filha que hoje briga com o ex-marido porque o ex-marido também quer parte aqui na casa pois ele viveu 10 anos com a mulher com a sogra né olha só que situação e aí pessoal o que que vocês me dizem quem merece ficar com a casa a filha ou o ex-marido dela que virou padrasto comenta aí pra mim deixa aí no comentário quem vocês acham que deve ganhar na justiça a posse aqui desse local na verdade eu creio que ele está querendo uma parte mas ela não quer dar porque de de natureza ela já tem como ela é herdeira ela já herda isso aqui só que como ela ela tem birra do ex-marido porque o ex-marido largou dela pra ficar com a mãe então ela quer ficar com tudo né então essa é a história aqui desse local uma história que aconteceu aqui nessa casa se você chegou até aqui não esqueça de deixar aí o seu comentário de compartilhar o vídeo deixar o like e se inscrever um abraço aí a cada um e amanhã estaremos de volta com mais um vídeo mais uma casa e mais uma história que o povo conta deixa eu ver aquela porta ali que eu tentei abrir pessoal e não consegui deixa eu chegar por aqui pra mim ver o que que é ah aqui a varanda pessoal ó olha só tem uma varandinha aqui a porta tava travada olha só esse tanquinho tanquinho de revestido pessoal revestido de cerâmica ou de azulejo esse é pesado hein ó um portãozinho aqui o tanque o tanque de lavar roupa e aqui o fogão a lenha olha só e é isso aí um abraço aí a cada um e até o próximo vídeo aqui ó aqui atrás onde era a garagem só que tá coberto no mato não tem nem nem condição de chegar num lugar desses fechado no meio do mato tchau amigos um abraço esta é a tv pardal com marcos roni e as histórias que o povo conta esta é a tv pardal com marcos roni e as histórias que o povo conta esta é a tv pardal com marcos roni e as histórias que o povo conta e as histórias que o povo está está tão tão que o povo está que o povo está que o povo